E olha, o secretário de Saúde de Rio Preto, Aldenis Borim, afirmou estar preocupado com a cobertura vacinal da terceira dose contra a Covid na cidade. O índice está em 56%. Isso significa que cerca de 120 mil pessoas ainda não completaram o esquema de vacinação. Essa declaração foi feita numa live com a Associação Paulista de Medicina. O secretário também fez uma crítica aos adultos que se recusam a vacinar crianças contra a doença. Vamos ver. O negacionismo é uma ignorância, uma ignorância científica, quando eu digo. É uma ignorância científica. Meu Deus, o mundo inteiro está falando a mesma linguagem científica. O mundo inteiro. Eu vou acreditar numa pessoa que eu nunca ouvi falar e negar aqueles que estudam isso e que acompanham isso? Eu acho que é uma ignorância científica. Eu negar a vacinação para a minha pessoa, eu acho que eu vou estar prejudicando muito familiares, pessoas que convivem comigo. Mas eu sou um adulto. Eu tenho essa tomada de decisão. Mas negar a vacina para uma criança que não tem poder de decisão, eu acho isso um crime. É um egoísmo, né? É uma ignorância tremenda.